Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. Olha gente, infelizmente as tentativas de feminicídio continuam acontecendo em Três Lagoas, casos de violência doméstica e infelizmente Três Lagoas registrando índices assim alarmantes em relação à violência doméstica. A gente começa falando de uma tentativa de feminicídio porque um homem suspeito de tentar matar um mecânico na semana passada, ele foi preso com um amante após atirar, atrair na verdade a esposa para uma tocaia e tentar matá-la. O Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente dessa ocorrência. Oi Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Uma ocorrência que chamou a atenção, Ana, pela perversidade e também pela mente humana a que ponto pode chegar. Esse cidadão de 33 anos, se identificado como Robson, que já tem passagens por roubo, porte de arma e também por homicídio. Ele que já matou uma pessoa e na semana retrasada, no dia 5, ele teria tentado matar um mecânico com dois espaços de arma de fogo após supostamente esse mecânico dar em cima da mulher dele, o mesmo acabou fugindo. Na data de ontem, ele ligou para a companheira ou ex-companheira, ainda estão aí nessa pendência, e pediu pra ela levar alguns documentos para ele até o pontilhão férreo que fica ali sobre a BR-158 na saída para Brasilange. De acordo aí com ele, para a vítima, para não ir até a residência que ele estaria sendo procurado pela polícia e se fosse lá seria preso. Acreditando que o mesmo não iria fazer mal com ela, a mulher foi até o ponto combinado e chegando lá, acabou sendo rendida por ele e pela amante dele. Uma mulher de 32 anos, de 34 anos, perdão, que começou ali junto com ele a agredir a mulher. Populares que passavam pelo local, que tem uma movimentação bem grande de carros que vai para a Brasilândia, e de caminhões, caçamba, que estão tirando materiais ali do porto de areia e trazendo para a área urbana, acabaram avistando a situação e ligando para a polícia militar, sem saber se era um assalto ou se era outra situação. Os mesmos falaram para a polícia, relataram no telefone 190, que uma mulher estaria sendo agredida por uma dupla de pessoas, um masculino e uma mulher, e que uma dessas pessoas estariam armadas. Aí, a polícia militar foi rapidamente no local e a vítima já estava sozinha. Para os policiais, a mulher contou que o marido, junto com a amante, teria dominado no local e a amante teria pego do marido dela o revólver calibre .38, mirado contra a cabeça dela e, por diversas vezes, puxado o gatilho. Só que a arma não teria funcionado. E o mesmo, depois de perceber que a arma não teria funcionado, teria relatado para a amante não atirar que ele queria fazer o serviço, dar cabo na vida da mulher. Não conseguindo matar a vítima, a dupla tentou fugir em direção ao bairro Vila Maria, mas foram presos pela viatura da rádio-patrulha da Polícia Militar, que rapidamente conseguiu fazer a detenção dos dois. Primeiro da mulher, que estava numa bicicleta elétrica, com um revólver dentro ali, de uma sacola enrolada com os panos. E a mesma confessou que, junto com o comparsa, teria tentado matar a vítima. E o comparsa foi preso logo mais ali, coisa de alguns minutos, no bairro vizinho, no Jardim das Hortências. A dupla foi levada para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e também por porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, além de violência doméstica, lesão corporal, entre outros. Já o cidadão continua também preso por conta da tentativa de homicídio que teria praticado na semana passada. E agora fica para a Polícia Civil, tanto a terceira DEP, que já estava investigando o caso de tentativa de homicídio, como a DEM, assumirem a responsabilidade desses inquéritos para tocar para frente e fazer acusação dessa dupla que, por pouco, contem não tiraram a vida dessa mulher ali na saída para a brasilandiana. Meu Deus, quanto absurdo, hein, Alfredo Neto? Mas falando em absurdo, Alfredo, a gente fala agora de um caso de violência doméstica, um homem agrediu a namorada, cortou a tornozeleira e ainda ameaçou o delegado com uma faca, Alfredo. Contesta a ocorrência para a gente. Isso mesmo, Ana. Ontem de manhã, a vítima de 20 anos procurou a delegacia de Polícia Civil lá no bairro Vila Piloto para relatar que teria sido agredida pelo namorado, namorado esse que teria batido nela e ameaçado de morte. A mesma relatou para os policiais civis que o suspeito teria cortado a tornozeleira eletrônica a qual ele estava sendo ali rastreado por conta de outros crimes praticados. Ciente dessas informações, a segunda delegacia de Polícia Civil repassou a informação para a DEM, Delegacia de Atendimento à Mulher, para que os mesmos, junto com a Polícia Civil de lá, fizessem algo para poder deter esse homem antes que a vítima tivesse algum mal maior. Por volta de 14h30, no mesmo horário que aquela ocorrência de tentativa de feminicídio era registrada lá na saída para a Brasilândia, no bairro Vila Piloto, as viaturas da DEM e da segunda delegacia de Polícia Civil foram atrás do suspeito e conseguiram localizá-lo em uma das ruas ali do bairro. O mesmo tentou fugir da abordagem policial, não conseguindo correr, acuado em um canto, sacou uma faca de 15 centímetros e partiu para cima de um delegado. Foi necessário o uso da força desse delegado para evitar de ser lesionado, ferido pelo agressor e junto com uma escrivã da Polícia Civil, o delegado conseguiu deter esse homem, tomar a arma dele e dar voz de prisão para esse agressor de 19 anos que já está preso lá na carceragem da DEPAC e lá vai aguardar pela audiência de custódia para ver se será transferido para o Presidio de Segurança Média ou se vai responder ao processo de liberdade, Ana. Que absurdo, hein, Alfredo? Esse se deu mal, hein? Vai enfrentar o delegado, aí é demais, hein? Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Já, já, o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial.